Olá, tudo bem com vocês? No vídeo que a gente trouxe Salve de beleza maluco! Se inscreva no nosso canal Já deixa seu like Seu comentário E vamos começar esse vídeo maluco! Pessoal, vou fazer o penteado maluco na Camila Espero que vocês gostem Então vamos começar? Vou pegar aqui o rabicó para me fazer Negócio nela E vou dividir o cabelo dela só Vamos ver, né? Vai ficar mais torto, né? Mas tá bom! Que eu não sou uma cabela Deixa eu dividir aqui Tá bom, aqui, vai! Então eu vou dividir aqui em cima Vou colocar assim O penteado dela para cá Pronto Só As... Pronto Olha, gente, olha Ai, que legal que ficou essa! Demais! Peraí que eu esqueci de pegar Olha, gente Eu não tô fazendo uma Maria Chiquinha Eu tô muito profissional Nossa! Será que vai ficar certinho? É, ficou certo Eu vou fazer um pouquinho certo Deixa eu baixar esse aqui Vou fazer pra cá Pronto Olha, gente Agora Vou começar pelo esplêitor Já ia esquecendo do pano Já ia ficar toda preta Azul, amarelo Peraí que eu coloquei do lado errado Só dei uma colocadinha do lado errado Mas tá bom Então vamos começar aqui Vou pegar aqui Olha, gente, que legal que tá ficando Vamos lá Penteadinha aqui Senhor Gente, é muito bom o cheiro Eu não acho Hum, tá muito bom Ah, gente, tá pegando Só que ela tá bem clarinha Olha, gente Consegue ver aqui? Pronto Um lado já tá pronto Agora vamos fazer o outro Gente, olha a minha mão A cor que tá Vamos fazer o outro lado Olha, gente O azul pegou Acho que mais um pouquinho Mais um pouquinho Olha que linda Olha, pessoal Que lindo Se vocês gostarem Se inscreva no nosso canal Olha que lindo, gente Minha... Minha... A minha mão tá mais azul Que o cabelo dela Pronto, gente Eu já dei uma terminada Agora Só dá uma pintadinha aqui Olha, gente Ficou azul Que massa Olha pra cima, menina Só fecha os olhos Então olha pra cima, gente Uma base branca aqui nela, gente Olha como é que ela tá ficando Pronto Agora eu vou colocar Umas estrelinhas nela Aqui é a base Aqui, ó Pronto Olha, gente Agora eu vou colar As estrelinhas Ó, do um lado É a roxa Ó Ficando aí em linha Deixa eu agachar aqui E eu coloquei roxa Peraí, deixa eu tirar Pronto Agora tá azul aqui do lado Fica em nome de Jesus Pronto Olha, gente Ficou... Eu acho que ficou na reta Deixa eu ver Ficou mais perto Agora, gente Eu vou colocar uma aqui, ó Pra dar um toque especial Pronto Agora eu vou Acho que eu vou colocar aqui no meu nariz Não ficou Pronto Agora eu vou passar Caiu Agora eu vou passar aqui um batom nela Pra dar um toque especial Mais um toquinho especial Gente Pronto Então eu vou passar agora A... Como que é o nome? Olha como ficou minha irmã Olha Aqui ficou as roxo Aqui azul Aqui roxo E aqui azul Olha aqui nos olhos dela Cor Aqui, ó Roxo E azul também E o batom Então se vocês gostarem Deixe seu like Se inscreva no canal E se vocês quiserem a parte 2 Eu pintando o cabelo da minha irmã Já deixe seu like Se inscreva aqui no canal Jesus Então se vocês querem ver Até o próximo vídeo Muitos likes e tchau